Oh que paz eu sinto no Senhor Jesus, paz eterna que me faz andar na luz E está em mim na prova e na dor, minha paz é o Senhor Oh que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor Se viver sempre em Jesus, e vencer por seu amor Oh que paz, que luz, venho ao pecador, quando vem a ti Jesus Oh que paz eu tenho no meu coração, paz eterna que me dá consolação É a paz que goza todo fiel de Jesus, o Emmanuel Oh que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor Se viver sempre em Jesus, e vencer por seu amor Oh que paz, que luz, venho ao pecador, quando vem a ti Jesus Oh que paz, que luz, venho ao pecador, quando vem a ti Jesus